Galera, festa nova pra fazer. Nossa, tá bem complicado. As coisas que eu tô... As coisas não. Tem uma coisa, que é o painel, que eu achei que ia ser mega fácil. Já tinha pesquisado antes de passar o projeto pra cliente. E tá me dando uma dor de cabeçazinha. Infelizmente ainda não consegui resolver nada. A festa não é pra sábado, mas eu não deixo minhas coisas pra última hora. Então, vocês vão acompanhando comigo esse diário da nova festa. E eu tô aqui cheia de pó, porque eu vou usar uma cômoda nova. Então tem que lixar, tem que pintar. Ai, gente, como eu tenho preguiça de fazer isso. Nossa, eu odeio lixar. Odeio. Mas tive que fazer. E agora, meu Deus, meu balde vai derramar. Eu já lixei ali, ó, as gavetas. Já lixei isso aqui. E eu tô limpando, né? Tirando a poeira toda que faz quando a gente lixa. E claro, o meu corredor está cheio de pó. Eu adoro lixar. E é isso, gente. Hoje eu vou pintar essa cômoda ainda. Mas eu vou ter que jogar uma água ali, porque não tá dando, não. Tem pó em tudo, em qualquer lugar, no meu nariz. É que eu já me lavei antes de gravar, porque não sou obrigada a aparecer parecendo uma maluca. E é isso. Daqui a pouco eu mostro pra vocês. Ela vai ser branca. A cômoda vai ser branca. E pintura simples, porque eu também não sou pintora. Meteu a tinta lá e vamos nessa. E depois eu mostro o projetinho dessa festa pra vocês. É um... Deixa eu entrar aqui. É um chá revelação. E aí eu mostro pra vocês. Vou lá lavar e organizar pra poder pintar. Tchau. 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 Pois bem, minha gente. Tchau. Ai, 9 horas da noite. Mas eu acabei. Gavetas, tinta pra colocar de volta na lata e cômoda. Tive que entrar. Aqui em Atibaia, quando faz muito calor, as abelhas ficam querendo, sei lá, elas ficam querendo comer a lâmpada. E eu sou alérgica à abelha. E aí eu acendi a luz lá de fora e veio um monte. Falei, bom, não podemos trabalhar desse jeito. Então, tive que pintar dentro. Agora que eu terminei de pintar, vou botar pra fora pra secar lá. E amanhã eu pego. Bom, e é isso aí. Eu falei que ia pra mostrar pra vocês o projetinho, né? Puts, nem abri ainda. Peraí, gente, que eu vou abrir o projeto. Já volto. Galera, então. Eu vou mostrar aqui o projetinho pra vocês. Da festa que eu vou fazer dia 11 de setembro. É um chá revelação. Dá pra ver aí, ó. Pois bem, já pintei esta cômoda. Preciso fazer esta capa, esta capa, esta capa e esta capa. Esta capa aqui, eu só posso fazer quando eu conseguir comprar o painel. Que é esse o rolo que está dando, porque... Enfim, estou com dificuldades com fornecedores. Mas assim, vai resolver. De um jeito ou de outro, vai resolver. Só que eu só consigo fazer a capa quando eu tiver o móvel aqui. Porque às vezes eu acho que é de um tamanho. E aí, como o fornecedor que eu ia comprar não está dando certo, Eu não posso fazer a capa, porque vai que no outro fornecedor é outro tamanho. Porque um centímetro, dois a mais ou a menos, já estraga na hora de fazer a capa. Então foi essa dificuldade que eu tinha falado pra vocês lá, que uma hora ou outra eu vou resolver. E pois bem, a cômoda já está pintada. Já comprei os puxadores. No Mercado Livre. Ai gente, Mercado Livre é vida, né? Estão aqui, ó. Assim que terminar de secar, vou instalar. E é isso. Enquanto eu não resolvo o problema do painel. Aquele outro painel ali eu já tenho. Só falta a capa. Agora esse painel rosa, eu não tenho. Mas eu vou encontrá-lo. De um jeito ou de outro. E é isso. Vou gravar vários videozinhos. Até a hora que eu conseguir fazer o teste da montagem. Pra ficar um vídeo mais legal. Porque senão fica todo dia eu falando de festa. Então eu vou fazer um vídeo só falando dessa festa. Que eu comecei agora pintando as coisas. E vou fazer as capas. E vou seguir com o vídeo até a hora que eu conseguir montar o teste final. E depois, claro, né? No dia da festa. Lá na montagem. Então, por enquanto é isso. Estato, cômoda. Check. Agora vamos para os outros itens. Então, gente. Continuo aqui na produção do meu chá revelação. Que eu já mostrei para vocês. Agora à noite, estou fazendo as capas dos cilindros. Tem aquele azul. Que vai ser o rosa. Ele está com essa capa azul, né? Mas eu vou tirar. E eu vou tirar ali para eu colocar a medida dele aqui no pano rosa. Para eu poder já costurar. O cilindro azul marinho já foi feito. E aquele pedacinho lá está aguardando o painel. Porque eu também vou fazer capa para o painel. Então, já está o pedacinho separado ali. Mas eu vou terminar o cilindro primeiro. A minha cômoda. Eu já pintei. Ela já secou. E só falta os puxadores. Que eu vou colocar. E é isso, gente. Sigo aqui na luta. Falei que eu estava com problema nos painéis. Que eles não estavam chegando. Quer dizer, que a mulher me pediu um prazo. Enfim. Que não vai rolar. Consegui resolver. De outra forma. E por isso que eu não estou com eles aqui ainda. Mas até sexta. Eu estarei com eles. E aí eu vou conseguir fazer a capa. E vou mostrando para vocês. Meu povo. Mais um status para vocês. Sobre o chá revelação que eu estou fazendo. Eu parei aqui para fazer um lanchinho. E resolvi mostrar para vocês. Tive que comprar a bejiga pela internet. Porque aqui onde eu moro é difícil. Umas eu acabei de sair para ir lá comprar. Só para completar. Eu já tenho aqui. Então, eu não curto essa marca aqui. Viu, gente? Não curto. Mas como é só para completar. Porque eu já tenho aí. É tipo um reserva. Se acontecer algo. Tenho essa aqui reserva. Então, por isso que é só um pouquinho. E hoje também. Eu estava aqui testando. Deve dar. Acho que está dando para ver. As bandejas nos móveis. Não coloquei os puxadores na cômoda ainda. Mas vou colocar. E estava aqui testando. Vou mostrar para vocês. Acho que nem estava dando para ver. Mas olha aí. Vai sofrer algumas alterações ainda. Mas é só para mostrar para vocês. A flor daqui está lá em cima. Como está. Como está. E é isso aí. Eu agora vou aqui terminar o meu lanche. Mega saudável. E vou finalizar isso aqui. E vou fazer as capas dos painéis. Que já chegaram. Yes. Deu certo. Então, acho que até sábado. Eu consigo finalizar tudo. E mostro para vocês. Peace. Se inscreva. Meu povo, demorei, mas terminei o teste dessa mesa. Depois de e pinta, e costura, e recorta, e cola, finalmente terminei. E tá aqui o resultado final. Acrescentei ursos, painel ok, nomes ok. Isso aqui é em papel, viu galera? Essa é a parte do recortar que eu estava dizendo, as capas que eu costurei, né? Essa aqui também, essa aqui também. A cômoda que eu pintei, agora já tem os puxadores. E é isso aí. Vou mostrar aqui de pertinho pra vocês, rapidinho. E é isso aí. Agora vamos aguardar o dia da montagem. Hoje é quarta... não, hoje é quarta-feira. Sábado eu vou gravar um vídeo, indo lá na casa da cliente montando. Porque vai ter bexiga, sempre fica mais bonito no dia, né? Então, fiquem ligadinhos e eu quero muito que vocês assistam. Bom dia, minha gente. Bom dia, povo. Já chegamos no endereço da minha cliente. Para iniciar a montagem da festa dela. Então, vou mostrar tudo aí pra vocês. Daqui a pouco toda essa bagunça aqui sai do carro, ó. Toda não, quase toda, né? Que fluido, fluido. Pode ter que ter uma bagunça permanente nesse carro. É verdade. Já já vocês acompanham a montagem aí. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 E aí